Baladeiro Bora dançar, bora curtir Com o Adelho Bora já Mas quando o fim de semana chega Eu vou pra festa, vou farrear Com meu dinheiro, vou sentar Se liga aí, já tá na mão o rospa Mas quando o fim de semana chega Eu vou pra festa, vou farrear Com meu dinheiro, vou sentar Se liga aí, já tá na mão o rospa O esquino do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando Pode ficar à vontade O esquino do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando E pode ficar à vontade O baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, rindoido pra fazer amor Baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, rindoido pra fazer amor Baladeiro chegou, baladeiro chegou Tocando o forró, rindoido pra fazer amor Baladeiro chegou, baladeiro chegou Quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear O meu dinheiro, vós tentar Se ligue aí, joga na mão, ou de pá Quando o fim de semana chegar Eu vou pra festa, vou farrear O meu dinheiro, vós tentar Se ligue aí, joga na mão, ou de pá O uísque do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando, pode ficar à vontade O uísque do bom, forró de qualidade O baladeiro tá chegando Pode ficar à vontade, o baladeiro chegou O baladeiro chegou Tocando forró e doido pra fazer amor O baladeiro chegou, o baladeiro chegou Tocando forró e doido pra fazer amor Esse Cléreston Santos Foi um prazer, macho velho É história Tá arrancando o time Valeu, parceiro TN Claro que tamo junto sempre, garoto Cléreston Santos e TN Lino Bora, senhor Olha meu parceiro Aí se você puder e quiser Poder postar em todos os seus canais Você posta O Vilmar disse que postou até agora Não apresentou direitos autorais Uma música, eu sei que não tem direitos autorais Porque ele falou que não registrou Agora só que ele cantou as duas é do TJ Tem duas músicas do TJ Aí você manda pra mim Que eu mando pra ele Aí se puder colocar o cantado na capinha Que você quiser E se quiser usar essa capa aí Você pode usar Porque é do cantor mesmo Cléreston Santos O baladeiro E aí moçada É só pra galera refletir Cléreston Santos Agora o novo nome 1 Tchau Me lembro que você falava Rasse demais Que minha presença pra você tratou Faz que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu não era Rony de ser você Falava que eu não ia Muito longe na estrada Que eu não tinha forças Pra minha caminhada Que me caloniava Só para me ferir Olha aqui o caminhado Chegando aí Se você quer saber Eu sinto sim Sua falta Pois só guardei Lembra essas boas de você Lembra essas ruínas Que eu cabi na minha mente Faz não pra gente Coração fica doente Desculpa se eu fui Rompada no salto seu E pode ser feliz Comigo longe de você E pra viver seu sonho Deixa eu viver o meu Hashtag o baladeiro Hashtag me perdeu Se você quer saber Eu sinto sim A sua falta Pois só guardei Lembra essas boas de você Lembra essas ruínas Nunca bem na minha mente Faz não pra gente Coração fica doente Desculpa se eu fui Rompada no salto seu Pode ser feliz Comigo longe de você E pra viver seu sonho Deixa eu viver o meu Hashtag o baladeiro Hashtag me perdeu E a qualidade já diz tudo Helenilson gravações Um moral de correntina Bahia E meu parceiro Grava o Clarisson Santos Aí ó Lembro que você falava fácil demais De minha presença pra você Tanto que eu não tinha capacidade Pagava pra ver Falava que eu não era Com ninguém ser você Falava que eu não ia Muito longe na estrada Que eu não tinha forças Pra minha caminhada De mim caloniava Só para me ferir Olha aqui o caminhado Chegando aí Se você quer saber Eu senti a sua falta Pois só guardei Com essas boas de você Lembra essas ruínas Que eu cabia na minha mente Faz ó pra gente Coração fica doente Desculpa se eu fui Com a pedra Não só passeu E pode ser feliz Comigo longe de você E pra viver seu sonho Deixa eu viver o meu Hashtag o baladeiro Hashtag me perdeu Se você quer saber Eu sinto sim a sua falta Pois só guardei Lembra essas boas de você E lembra essas ruínas Não cabem na minha mente Faz ó pra gente Coração fica doente Desculpa se eu fui Com a pedra Não só passeu E pode ser feliz Comigo longe de você E pra viver seu sonho Deixa eu viver o meu Hashtag o baladeiro Hashtag me perdeu Ei Deixa nós E pra viver seu sonho Deixa eu viver o meu Deixa eu viver o meu Clériston Santos, o baladeiro Pega o microfone e avisa que eu cheguei E a noite promete, eu sei que tá cheio De mulher bonita, solteira, sozinha na pista É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira Eu canto, você dança, a noite é uma criança Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança, a noite é uma criança Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo Pega o microfone e avisa que eu cheguei E a noite promete, eu sei que tá cheio De mulher bonita, solteira, sozinha na pista É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira Eu canto, você dança, é pura diversão É festa, é pura diversão, vamos juntos curtir o bancadão Tá top demais a nossa brincadeira, vamos juntos curtir a noite inteira Eu canto, você dança, a noite é uma criança Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo Eu canto, você dança, a noite é uma criança Na vibe do povo, depois de nós, é nó de novo Clériston Santos, Clériston Santos, O Baladeiro